Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV. Entre os destaques dessa semana, temos os moradores da Rua Vereador Martiniano Santana, que denunciaram a nossa equipe problemas como falta de iluminação, segurança e saneamento. Os relatos na matéria completa você encontra no nosso site. Fundamentais para o funcionamento perfeito do trânsito, as sinalizações são alvo de críticas de quem tem dificuldades para atravessar as ruas da cidade por falta da faixa de pedestres. Confira as entrevistas nas nossas redes sociais. A alta no índice de desemprego vem refletindo cada dia mais no dia a dia dos baianos, que conseguem ver um aumento gradativo dos vendedores ambulantes nas ruas. A opinião dos moradores você acompanha no nosso site. E a nossa dica LFTV para esse fim de semana fica por conta do Harmonia Prime, que acontece nesta sexta, às 21h, no Armazém Hall, aqui em Lauro de Freitas, com shows das bandas CBX Samba Clube, Harmonia do Samba e Gaabe. Você não pode perder! O Minuto dessa semana fica por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais e para ficar informado sobre tudo o que acontece em Lauro de Freitas, basta acessar o nosso site, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e te aguardo aqui na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho